Música MJJ1J69 com o Marejo Alobral para retirar o veículo Está trabalhando a saída de outros treinos que precisam sair urgente É a fórmula drunk de Guaporé, porque Guaporé sempre recebe tão bem esse evento É um evento que é muito família, apaixonados pelo caminhão Cada vez me arrepia mais, você acredita? Isso é uma emoção, estar aqui presente junto com esse pessoal Caminhões, caminhões de corrida, público Isso é muito bacana, isso é vida E o Márcio Grando está realizando o terceiro Encontro de Antigos Então a gente falou, Márcio vai ter o terceiro Encontro, nós vamos fazer os Eulândia Clássicos Vamos juntar essa força aí e se transformar nesse evento lindo, né Márcio? Eu posso te falar a verdade, é uma cidade difícil ser tão bonita como essa aqui pra frente Que ficou demais, né cara? 10 horas, 10 minutos, você preparando o seu avanço, você tem um papo maravilhoso Preparando os últimos anos, aquela bebida de caminhões É, então assim, você tem uma sequência boa, né? A nossa conversa não é daqui pra lá Vamos dar uma volta, vamos dar uma volta Pra ver os caminhões, pra uma passada Hoje, dia 21 de abril Porque são várias marcas, vários anos, né? Essa galera toda é uma galera mais da região, Gontagão É a região não, aqui Nós temos a região aí, uma faixa de 200 quilômetros aí Pessoal que vieram, amigos, né? Então a gente vai anunciando que vai fazer alguma coisa e o pessoal gosta O pessoal vem, né? Ah, é demais! Então todo mundo gosta de prestigiar, de ver caminhões antigos aí Então é a mistura, né? É a mistura de tudo, né? Os novos com os antigos Esse é o Herb, é do Zé Delavie Herb 53 Esse tá zerinho, esse explode bomba Esse faz parte da organização Esse é o caminhão comemorativo do Grupo Bendo Que segue a Fórmula Trank em todas as etapas Ele é, na verdade, né? Você vê, há uns 45 anos A Scania tem esse cuidado De produzir séries De produzir unidades para transportadores Que é justamente A música tá meio alta aqui, pessoal Espero que esteja entrando muito Mas é uma série especial comemorativa Aqui é o Pace Trunk O Pace Trunk da Fórmula Trunk Que é o Speed Max Esse meteoro que você conhece Mais um caminhão de manobra aqui Esse caminhão aqui Que é uma cadeira elétrica, um cavalo de pau E aí daqui pra frente a gente começa E começamos os convidados, né? Combinado Combinado, é isso aí, né? Combinado, é isso aí, né? Vamos prestigiar nosso evento também Nosso terceiro encontro de antigos, né? Então estamos aí com a... Aqui a primeira linha Caminhões mais novos um pouco Pois atrás temos os mais antigos ainda, né? Mas todos eles... Esse a gente conhece, é do Tizil 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 dos Débora A galera conhece muito 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 influente nas mídias sociais Isso Tá sorteando Eu fiquei com vontade, viu? Esse dá pra fazer, ó É, uma fé nele aí O bicho tá... É muito bonito esse aqui Caminhão íntegro, né? Você gosta de 113, Pedro? 113, bonito Depois tá com a carreta também ali, né? Depois dá pra ver ela Mas caminhão bem bonito É... Bacana Esse é um NL, né? Um NH, né? Esse também é um caminhão muito bonito ali Um pouquinho ali Que é raro, né? De ver É raro de ver um caminhão toco, né? Raro de ver, né? Da pessoa do Thor É um Globo Trotter com o cavalo toco A maioria era trucado Hoje estão ali Então esse é uma... É um caminhão bonito também, né? Tá bonito Bem chamativo Vem aí Aí tem o... Vou até mostrar aqui Chega aí a câmera pra mostrar aqui, ó O que tá falando Mostrar os detalhes ali Cavalo toco Olha só 380 toco É... Então esse que é o cavalo toco, né? Num NH desses aqui Então ele é raro de ter um cavalo toco, né? Nessa configuração Mas esse é um Que tá aí Muito bonito Esse caminhão a gente já conversou com o Vini, né? O Vini da... Grupo Era Pro Esse é um 113 bonito, hein? 113 bonito Esse é lindo o caminhão, né? Caminhão da... Bonito no detalhe, né? Caminhão da frota deles, né? Caminhão da frota deles Que fez ele Personalizou ele Do gosto dele Do agrado Ah, ele era um caminhão de trabalho Caminhão de trabalho Ele transformou ele Segurou o caminhão pra ele Pra... Esse pra andar Então é um caminhão bem íntegro, né? E o Vini Muito caprichoso com os caminhões dele Muito bonitos detalhes todos, né? Muito bonitos os detalhes Aqui temos, ó... Aqui temos os novos, né? Isso Porque afinal de contas, né? Temos os modernões aí de várias marcas também Sim Aqui é o caminhão da equipe, né? Da equipe... DBC DBC Que tá aí Um V8 raro aí também, né? Esse é um V8 lá Muito bonito esse caminhão dele Então 480, ó Aqui o... O vovô da Pátio 201 Bonito o caminhão também, né? A gente discute muito lá no Planeta Essa coisa da customização E aqui eu gosto de algumas coisas Por exemplo, essa coisa do Black Piano Os detalhes Bem detalhado, né? Bem detalhado Um caminhão bonito de coisa Legal esse caminhão Uma cordeira especial também, né? É bonito, ó O contraste É bom gosto É bonito Bom, primeiro o jaca aqui, né? Chegamos num jacaré Esse é de um amigo de casca Amigo de casca? Casca, esse é de casca, né? Ele não tem nada a ver com o transporte Mas ele gosta do caminhão Ele tem um... Ele trabalha em um escritório que ele tem, né? E ele tem o caminhão pra passeio E ele gosta do caminhão É onde ele tá fazendo Ele tá baixo Por que ele tá baixo assim? É no ar ou é a suspensão dele? Eles trocam o eixo dele, né? Aí bota um eixo dianteiro de ônibus E aí ele dá a curvatura e baixam ele Mas ele tem suspensão a ar Ah, ele tem ar? Tem ar Tem ar da traseira? Não, traseira não Traseira ali é... Esse aqui ele é só baixinho As molas Eu particularmente acho lindo o caminhão Eu acho lindo o caminhão baixo assim É muito estranho o que eu acho Mais retinho, né? Baixo e retinho Exatamente Todo ele Esse aqui chamou minha atenção mesmo Claro que acaba cobrando preço, né? É, ele tem os seus poréns ali Na hora de coisa Sempre quebra um pouquinho, né? Que tá aí É o que o FHzão Do Leo Barra Mascher Primeiro eletrônico esse aqui Esse é o eletrônico? É o primeiro Se não me engano ele é de 95 É o primeiro primeiro mesmo Esse caminhão era da Fórmula Troque, né? É, da equipe do Leo Barra Mascher É isso aí Que tava ali E esse aqui? Aqui temos um 43 Um amigo nosso aqui de Guaporé Esse é o entusiasta Que ele tem o caminhão Ele tem carros antigos E ele... Esse aqui é o caminhão Que ele gosta pra usar E ele usa, ele gosta Ele tem vários carros antigos E tá no caminhão Mecânico original? Todo original Nossa, ele é lindo no detalhe, né? Olha Bem Bem original Suspensão ar na dianteira também Ar na dianteira Ar na dianteira Olha, coisa linda, hein? Tem suspensão ar na traseira Nossa, mas é... É difícil, né? Deixar nesse nível de detalhe Ver as coisas, as peças Ali material anodizado, cara Bem detalhado esse caminhão aqui Esse ele foi reformado O pessoal aqui de... De Serafina Correia Que fez esse caminhão Muito detalhista o caminhão E ele é um caprichoso Ele gosta do... Ele gosta de andar com o caminhão E ele anda Aqui nós temos o Scania Porta Loop Esse veio Que é caminhão de equipe, né? De equipe, né? Rapaz Aqui chegamos num... O grande, e esse negócio aqui, cara? Espetáculo Não, velho Olha que espetáculo Espetáculo Esse 141 Conta pra gente a história desse caminhão Esse caminhão aqui E as primeiras apresentações dele ao público Esse caminhão foi... Ele foi feito todo ele Reformado O pessoal de Serafina Correia Que tá ali Então muito caprichoso também No detalhe Foi... Começou do zero Fez o caminhão todo ele Bem feitinho do zero Tá ali Muito lindo o caminhão Muito bem feito Foi Inclusive a pintura desse É o mesmo do 143 Que fez a pintura O mesmo... Aí vai O mesmo profissional que fez, né? Cara, que coisa linda Mecânica original Olha É... Isso tá bem... Bem detalhado Esse aqui é um caminhão Íntegro Que tá ali Original por um lado Modificado algumas coisas Modificado pra andar Pra andar É um caminhão pra passeio Caminhão gostoso pra andar Então ele fez ele... É... Original Nossa senhora Olha isso Muito lindo 2,95 Tá no 2,95 Foi trocado, né? Troca cubos dele, né? Aí bota o 2,95 Ele fica um pouquinho menor Mais baixinho Mais gostoso E esse aqui? Esse é um jacaré Esse aqui é um médico de Guaporé Um ortopedista, né? Doutor Edio Então ele tem entusiasta também Ele tem carros antigos E ele tem esse caminhão E tem esse caminhão Porque ele gosta do caminhão Até ele deixou o caminhão aí Uma curiosidade Foi atender um paciente Que quebrou um dedo Alguma coisa Aqui no posto Aqui dentro do autódromo, né? Então ele... Olha só Bem detalhoso Bem da época, né? Bem da época, né? Olha É um caminhão bem original Ligoi Olha só Olha É Olha que coisa linda Coisas na época Que o pessoal botava, né? E ele manteve Ligoi Foi conseguido Olha isso Os detalhinhos Brancos Coisa linda Bem detalhado O caminhão muito bonito Ah, cara Esse 321 também Eu vou te falar, hein? 321 do Dirceu Esse também é um caminhão O caminhão bem bonito É daqui de Iguaporé É daqui de Iguaporé Ah, de Iguaporé É o Tresolim aqui de Iguaporé Amigo seu? Amigo meu Esse é parceiro meu É? Ele tem... Depois vamos chegar no 140 dele também Muito bonito Também o caminhão dele Cara, olha esse 321 Esse é lindo o caminhão Bem ajeitadinho Bem ajeitadinho Bem feitinho Pode abrir a porta? Pode abrir a porta? Pode, pode abrir Olha lá Olha só, rapaz Olha ali, ó Olha só Que coisa linda Das antigas também, né? Cara, isso aqui é uma viagem no tempo Que demais Bem bacana Ô, é um camarote também Vamos lá Beleza? Camarote, isso aí tá chique O pessoal aí lá Massa A Bresolinha ali O pessoal que tá aí lá Prestigiando, parceiros Que legal E aqui, daqui pra lá Bom, aquele ali Aquele, se eu não me engano É do Duda Conce Aquele caminhão É, esse é um Mercedes Também da equipe É uma equipe É a equipe do Duda Conce A galera que segue Pernambuco Conhece muito bem ele E aqui nós temos Mais um 111S Muito bonito, né? Serafina Correa também Amigo Moacir Caminhão que tem Bem íntegro também Feitinho Todo feito ele No capricho Desmanchado ele E feito de novo Esses são Esses são restaurados Da íntegra, né? Restaurado modernizado Sim, todo ele Então caminhão também Pra passeio Caminhão do amigo Que a gente anda junto Sai, encontro junto Então o pessoal Que viaja com eles, né? Que anda Porque hoje existe Um caminhão Que são bonitos Pra ficar parado, né? Que nem a gente diz Ou andar na plataforma E tem os caminhões Que é pra andar Nigo aí Então a gente prepara Caminhões que dê pra andar Então tem uma turma boa De caminhões que anda Sai pro asfalto e anda Não sei Cara, que demais Esse aqui do Da rede Sander, né? Caminhão do Sander também É um caminhão Esse é um caminhão antigo Porém com a mecânica moderna, né? É um 312 É um 312 Com a mecânica do 1518 Esse aqui é um caminhão Que tá com a mecânica moderna Bonito, hein? Mas muito bonito o caminhão Caminhão Bonito deve ser bom de andar, né? Esse também é um caminhão que anda, né? Eles fazem exposições Nos postos dele Do Sander Olha o coitado Então ele é bem Um caminhão bonito também Bonito e Caminhão que anda Mas eu vou te falar O pessoal do sul gosta, né? De zelar do caminhão, né? De cuidar do caminhão Aqui no sul nós temos uma Particularidade que é Conservar caminhões, né? Conservar Deixar caminhão bonito Deixar caminhões pra Pra andar, pra bonito Becânica todas, né? Então é Aqui no sul a gente preserva muito isso, né? Legal, pô Bom Um NH, olha só NH do Sander, né? Dos últimos Raro isso aqui, hein? Também Muito bonito o caminhão Coisa linda, aliás É Olha aí É um 113 preto Esse tá bonito, hein? De paraí também 113 H Coisa linda Coisa linda, cara Muito bonito esse caminhão Bem feitinho Também foi restaurado Esse foi restaurado também Esse caminhão aqui Tá em Paraí hoje Baixo É do amigo de Paraí E baixo, bonito Baixo também É, hoje é Virou moda, né? Suspensão baixa na frente Caminhão baixinho Aí chega e larga no chão Mas a traseira tá baixa também Também tá baixa também Foi mexido, ó Bonito Algumas coisas Tiraram o sobrefecho de bolas Fica esportivo Então ele fica um esportivo, né? Mas muito lindo o caminhão Esse é muito bonito E aqui Esse é um 140 do amigo de Casca Também O Giba Esse também é parceiro de viagem Também Quem não lembra Quem não lembra Do brinquedo da Elka, né? É, é isso aí Da Elka Da bolinha, né? Manteve o branco E botou o adesivo Lembrei do Jairão Rudinick Que também tinha um Lembra? Jairão tinha um Abraço pro Jairão Também se tiver assistido Jairão tinha o branco Agora ele foi pro original E aí o Giba Manteve o branco É, cara Inclusive esse adesivo da porta Foi o Jairão que mandou pra ele Pra manter o caminhão vivo, né? Então ficou muito bonito Cara, que viagem no tempo Viagem no tempo Nós vamos até cortar esse vídeo agora Vamos parar com esse vídeo Porque nós temos agora Uma volta pra fazer Isso E aí você que tá assistindo Eu tenho certeza que você curtiu Grande, obrigado, irmão Obrigado de verdade aí Por apresentar Por esse efeito maravilhoso E a gente vai voltar no próximo vídeo Pra fazer a volta agora É isso aí Valeu Falou Jairão 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 Jairão